Fala rapaziada, eu sou a Mãe MR Esse vídeo que eu vim trazer pra vocês aí Vejam o que esse MC aí falou aí Depois que conquistou Esse carro aí Que ele acabou de comprar Então veja aí o que ele falou aí Antes dele se arrepender Daqui uns dias Vou soltar o vídeo aqui pra vocês verem aqui rapaziada Tá gravando? Aí topo Mais uma nave com o homem Certo? Isso aqui Isso aqui Nem precisou estourar chandão É Deus chorando de felicidade Que a nossa conquista Caralho Mais uma, porra Pronto rapaziada Você viu que no final Ele falou um palavrão Vocês viram aí no final o que ele falou Só que eu não entendi nada Deus chorando de felicidade Eu não tô entendendo isso direito não O que ele falou aí E ainda no final ele falou um palavrão ainda Então As dicas ficam aí com vocês aí Vocês comentam aí Sobre esse vídeo aí E é com vocês aí agora aí Eu não entendi Me explica aí Me explica aí Comenta aí nos comentários Comentário embaixo Pra entender Não tô entendendo nada Falou Aqui é o Amor M.S. de Kiktok Espero que vocês gostaram Então se inscreva no canal E tamo junto E tamo junto Tchau 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 Tchau